Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Os Anjamentos de Crochê, tá? E hoje nós vamos fazer essa linda abelhinha, gente. Olha que abelhinha linda, tá? Essa abelhinha aqui, ela ficou com 30 cm aqui, 33 cm da cabeça até o pezinho. Se você for medir das anteninhas, dá mais ou menos 37 cm. É como eu fiz assim com as anteninhas, né? Deixei elas um pouquinho assim, curvadinha. Então, dá em média 37 cm com as anteninhas, tá bom? Mas se você medir só aqui da cabecinha, 33 cm, tá bom? Então, gente, essa linda abelhinha, muito fofa, gente. Olha, eu vou ensinar tudo direitinho, passo a passo, tá bom? Então, se você gostou dela, que tá muito fofa, já deixa o joinha aí, tá bom? Comenta aqui embaixo do vídeo, compartilha o vídeo com as amigas, nos grupos, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? E também ativa lá o sininho, gente, de notificação. Sempre que um vídeo novo for pro canal, você vai ser notificado, tá bom? Então, agora vamos lá pra lista de materiais. Bom, gente, pra nós fazer essa abelhinha, nós vamos utilizar o fio, eu utilizei o fio Amigurum Soft, tá? Mas você pode utilizar o fio de sua preferência, o fio que você já é acostumado a utilizar aí, tá bom? Então, esse daqui que eu utilizei é o 7069, tá? E o branco, também o Soft, todos são Amigurum Soft, tá? O branco, que é o 8001, e o preto, tá? Eu estou sem a numeração aqui, mas eu vou deixar todos os materiais, eu vou colocar aqui na lista... Na lista... Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu utilizei a agulha de número 2 milímetros, tá? Também utilizei alfinetes, tá bom, gente? E... Também utilizei... Marcadores... Utilizei também agulha de tapeçaria... Também utilizei tesoura, tá? E também utilizei o olhinho, olha aqui, o olho com trava... Esse daqui é o de 11 milímetros, tá bom? Bom, gente, esses são os materiais, né? Que nós vamos utilizar pra fazer a nossa linda e fofa abelinha, tá? E como eu já falei, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo... Todos os nomes dos materiais, tá bom? Então, agora, vamos lá pro passo a passo... E agora, vamos dar início ao bracinho, vamos fazer um igual a esse aqui, tá? Vamos iniciar com o fio preto, vamos iniciar fazendo o anel mágico, já dei aqui duas voltas no meu dedo, vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago... Aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando aqui por dentro... E aqui está feito o anel mágico, agora vamos trabalhar aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos... Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui esse fio, puxo bem... E aqui a gente fez a primeira carreirinha, ficamos com seis pontos baixos. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo... Agora, eu coloco o marcador... Estamos iniciando agora a carreirinha de número dois, tá? Essa carreirinha aqui de número dois vai ser uma carreirinha só de aumentos, tá? E eu vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base. Então, já fiz um, vou no mesmo, faço mais outro. Então, aqui eu fiz dois pontos baixos, né? No mesmo pontinho, que é meu primeiro aumento. Vou aqui no próximo ponto, vou fazer mais dois pontos baixos juntos aqui, tá? Que vai ser, né? O meu segundo aumento. Então, vou no próximo, faço novamente mais dois pontos baixos no mesmo pontinho. E assim, a gente vai fazendo por toda a volta. Aqui é o último, vou fazer o último aumento. Então, agora, finalizamos a carreirinha de número dois. Fiquei agora com doze pontos baixos, tá? E agora, vamos dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz um ponto, vou aqui no próximo e vou fazer um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, essa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número quatro até a carreirinha de número seis. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você pra gente estar dando continuidade. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. Permaneço com os meus dezoito pontos baixos, tá? E agora, nós vamos fazer a troca de fios. Vou tirar aqui o marcador. Vou vir aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem pra ele ficar bem preso aqui, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete, tá? Vou fazer um nozinho aqui no meu fio. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Nesse ponto, onde eu fiz o ponto baixíssimo, tá? Esse fio preto vai ficar aqui no meio pra mim fazer. Já vou escondendo ele, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Estamos iniciando a carreirinha de número sete, tá? Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos. E uma diminuição, tá? Então, aqui, olha, eu vou pegar só as alcinhas da frente do ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. A gente vai fazer essa sequência aqui por quatro vezes. Então, essa aqui já é a primeira, né? Vou no próximo, faço novamente. Um ponto baixo, dois. E aqui no próximo vai ser a diminuição. Então, aqui eu já fiz por duas vezes. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, mais outro. Fiz dois. E aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. E aqui eu vou fazer... Dois pontos baixos pra mim finalizar a minha carreirinha, tá? Olha, essa pontinha aqui de fio, já coloquei aqui no meio, tá? Então, vou fazendo aqui, vou escondendo. Fiz aqui os dois pontos. Já cheguei aqui no final, então, finalizei minha carreira. Então, nessa carreirinha aqui de número sete, fizemos dois pontos baixos e uma diminuição por uma, duas, três, quatro vezes, tá? E dois pontinhos pra gente finalizar. Então, essa carreirinha aqui de número sete, eu fiquei com 14 pontos baixos aqui. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, vou colocar agora o marcador. E agora, vamos iniciar aqui a carreirinha de número oito, tá? Essa carreira aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número oito até a carreirinha de número onze, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número onze. Permaneço com os 14 pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número doze. Só que a gente vai fazer a troca de fios, tá? Então, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um baixíssimo. Vou cortar o fio. Agora, eu vou puxar aqui, pra ele ficar aqui bem presinho, tá bom? E agora, vamos voltar a trabalhar com o fio preto. Então, eu vou fazer aqui um nozinho no fio. E a gente vai iniciar, né, as de número doze. Então, eu vou aqui nesse ponto onde eu fiz o baixíssimo. Vou fazer aqui um ponto baixo. E essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Eu vou fazer essa, né, de número doze. E a de número treze também, tá? Vai ser duas carreirinhas, ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas duas e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número treze. Permaneço com os meus quatorze pontos baixos, tá? E agora, vamos novamente trocar o fio. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Aqui, eu vou fazer um baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui, eu vou puxar. Puxo bem. Que é pra ficar bem preso aqui, tá? E agora, vamos voltar a utilizar esse tom aqui de amarelo. E agora, vamos fazer um nozinho aqui no fio. Vou aqui nesse ponto, onde eu fiz o baixíssimo. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Estamos iniciando a carreirinha de número quatorze, tá? E vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número quatorze, até a carreirinha de número dezoito. Tá? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezoito. Permaneço com os quatorze pontos baixos, tá? E eu também já coloquei enchimento. Tá bem cheinho. E aqui nessa parte, eu coloquei só um pouquinho, como vocês podem ver, olha. Não enchi até o final, tá? E aqui, eu coloquei, mas foi pouquinho, né? Tá bom? Então, agora, a gente vai fechar o bracinho. Vamos fechar aqui com seis pontos baixos, tá? Então, eu vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Vou passar aqui pro outro lado, tá? Aqui de lado, vai ficar um ponto baixo aqui. Então, aqui eu pego o fio, trago e faço um ponto baixo. Vou aqui no pontinho do lado, passo minha agulha pro outro lado, olha. No pontinho. Aqui eu já tinha pegado nesse pontinho. Então, eu tô aqui do lado, tá? Não pode deixar nenhum pontinho aqui não. Vou pegar em todos, tá bom? Então, eu pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Novamente, coloco minha agulha aqui, saindo do outro lado, olha. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo e vai fechando pra cima. Aqui desse lado, gente, também ficou um pontinho aqui, tá? Agora, eu faço uma correntinha. Vou cortar o fio. Aqui eu puxo. E aqui já está pronto o bracinho, tá? Agora, vamos reservar aqui os bracinhos. E agora, vamos dar início à cabeça. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou dar aqui, ó, duas voltinhas no meu dedo. Passo minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente. E trago passando aqui por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, vamos fazer aqui dentro do anel mágico... Seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar essa pontinha de fio. Puxo bem pra ficar aqui bem juntinho, tá? Então, agora, fizemos a primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos baixos. E agora, vamos iniciar a carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu vou colocar o marcador. Essa carreirinha aqui de número dois vai ser uma carreirinha de aumentos. Então, eu vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base que eu tenho aqui, tá? Então, eu já tenho um ponto aqui, ó. Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. E aqui já é o meu primeiro aumento. Então, vou no próximo e faço novamente. Mais dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. Que é o meu segundo aumento. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Esse aqui é o último ponto. Vou fazer aqui o último aumento. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número dois. Fizemos aqui seis aumentos, tá? E ficamos com doze pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador. E a gente vai dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz um ponto. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já tenho um ponto. Vou no próximo, faço mais outro. Fiz dois. E aqui no próximo vai ser o aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. Agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos aqui. E agora, vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto baixo. Faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro pontos baixos. No próximo vai ser o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. Agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. Agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E a gente vai fazer agora seis pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz um ponto. Vou no próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e um aumento. Vou fazer essa sequência por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. Tenho quarenta e oito pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer sete pontos baixos e um aumento. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Sete pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número nove. Agora, eu tenho cinquenta e quatro pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número dez. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer oito pontos baixos e um aumento. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. E aqui no próximo, o aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Oito pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dez. Agora, eu tenho sessenta pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número onze. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número onze até a carreirinha de número vinte e um. Tá? Preciso só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. E eu permaneço com os meus sessenta pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer oito pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. Pego só nas alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Oito pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. Fiquei agora com cinquenta e quatro pontos baixos. E eu também já coloquei aqui os olhinhos com trava, tá? Esses aqui é o de onze milímetros, tá bom? E de um olhinho aqui pro outro, eu deixei oito pontos baixos, tá? E eu coloquei aqui, olha, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e aqui é dezesseis. Então, eu coloquei entre a quinze e a dezesseis, tá? Coloquei um olhinho e oito pontos entre eles, tá? E agora, eu vou colocar as travinhas. Então, a gente vai colocar aqui a travinha nessa posição, tá? E a gente vai apertar até encaixar. Pronto, uma já foi. Agora, eu vou colocar aqui a outra do mesmo jeito, ou na mesma posição, tá? Vou apertar até encaixar. Pronto. E agora, vamos continuar. Vamos dar início agora à carreirinha de número vinte e três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pego só nas alcinhas da frente. E agora, vamos seguir essa sequência, tá? Sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e três. E agora, eu tenho quarenta e oito pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número vinte e quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, vou no próximo. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e quatro. Agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos. E agora, vamos dar início à carreirinha de número vinte e cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, próximo, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e cinco. Agora, eu fiquei com trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos fazer a carreirinha de número vinte e seis. Vou aqui nesse marcador, tiro ele. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, dois, três, quatro. E aqui vai ser a diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e seis. Agora, eu fiquei com trinta pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E aqui, a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, dois, três. E aqui no próximo, vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número vinte e sete. Agora, eu fiquei com vinte e quatro pontos baixos aqui. E eu também já coloquei aqui um pouco de enchimento, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte e oito. Vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. E agora, vai ser a diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e oito. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui, tá? Então, a cabecinha aqui já está pronta, essa parte, né? E deixa o espacinho aqui no meio, tá, gente? Pra depois a gente colocar o bastão de cola quente aqui no meio, tá bom? Então, aqui já está pronto. Agora, eu vou tirar aqui o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E vou deixar aqui, gente, um tamanho bom pra mim fazer a costura, tá bom? Agora, eu vou puxar aqui. Puxo bem aqui. Pra ficar aqui bem presinho aqui, tá? Então, aqui já está pronto. Essa parte, né? Agora, a gente vai reservar aqui a cabeça. E agora, nós vamos fazer a anteninha, tá? Vamos fazer uma igual essa aqui, tá bom? Vou colocar ela aqui de ladinho. E nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, já dei aqui duas voltas no meu dedo. Passo minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago. Aqui, eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, eu vou fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar essa pontinha de fio. Puxo bem, que é pra ficar aqui bem juntinho assim, tá? A gente fez, né? Aqui a primeira carreirinha. Ficamos com seis pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número dois, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui de número dois, nós vamos fazer aumentos, tá? Então, eu já fiz um ponto aqui, eu vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Então, esse aqui é meu primeiro aumento. Vou no próximo, faço novamente. Mais dois pontos baixos no mesmo lugarzinho. Então, eu já fiz dois aumentos. Vou no próximo, faço mais outro. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. E vamos fazer aqui um total de seis aumentos, tá? Esse aqui é o meu último aumento. E agora, eu finalizei a carreirinha de número dois. Agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três, tá? Então, na carreirinha de número três, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz um ponto. No próximo, vai ser o aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência de um ponto baixo e um aumento por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. Agora, eu tenho dezoito pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, tá? Então, eu já tenho um ponto aqui no próximo, vai ser a diminuição. Vou pegar só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço aqui uma diminuição. Nós vamos seguir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quatro. Agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora, eu vou tirar o marcador e nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, nós vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um ponto, vou no próximo, faço mais outro. Dois, e aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição por três vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreira, já volto com você. Pronto, fiz aqui a minha carreirinha de número cinco. Agora, eu fiquei com nove pontos baixos aqui, tá? E agora, nós vamos fazer a troca de fios, tá bom? Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Aqui, eu vou puxar pra ficar bem presinho. E esse fio aqui, eu vou colocar dentro. E eu também vou colocar agora um pouco de enchimento, tá? Vou encher aqui essa parte. Então, eu vou colocar assim, ó. Aos pouquinhos. Com a ajuda da minha agulha. E agora, nós vamos utilizar esse fio aqui. Vou fazer o nozinho aqui no meu fio. Agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número seis, tá? Vou aqui nesse ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Coloquei o fio no meio pra mim, escondendo ele, tá? Então, eu vou fazendo aqui o ponto baixo. Vou escondendo aqui esse fio preto, tá? Então, gente, a carreirinha de número seis, nós vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer da carreirinha de número seis até a carreirinha de número dezesseis, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. E conforme a gente for aumentando aqui as carreirinhas, você pode colocar depois mais um pouquinho de enchimento aqui nessa parte, tá? Eu vou encher bastante essa parte aqui, olha, igual eu fiz nesse. Eu vou colocar bastante enchimento nessa parte, tá? Essa parte aqui eu não vou colocar. Como eu estou trabalhando com o fio Amigurumi Soft, então, ele é já um fio macio. Então, eu também preciso deixar aqui pra fazer, né? Essa curvinha aqui, na anteninha da abelha, então, eu não vou colocar enchimento aqui. Se você estiver trabalhando com outro fio, você pode colocar pouco enchimento, tá? Pra poder fazer essa curvinha aqui, tá bom? Se você encher, colocar bastante enchimento, deixar ele bem durinho, ele não vai fazer a curvinha, tá bom? Então, você pode colocar essa parte, mas coloca pouco, tá? O meu, como eu já falei, não tem nada de enchimento aqui, ó, tá? Tá sem enchimento aqui nessa parte. Então, eu só coloquei aqui bastante enchimento aqui, eu coloquei. Então, aqui eu vou colocar agora, né, mais enchimento, encher aqui bastante, tá bom? E depois eu vou seguir fazendo aqui as carreirinhas, tá? Vamos fazer até a 16, né? E eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas, tá? E eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 16. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, deixando um tamanho bom pra mim fazer a costura, tá? Que eu vou puxar, puxo bem. E aqui tá pronto a nossa anteninha, tá? E agora, nós vamos bordar aqui o olhinho, tá? Eu já coloquei aqui o fio na agulha, coloquei o fio branco. Vamos iniciar colocando a agulha aqui de ladinho. Vou sair aqui num pontinho. Aqui, olha, em cima do olhinho, tá? Vou passar a minha agulha aqui. Não vou puxar o fio todo, tá? Vou deixar aqui uma pontinha. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui embaixo. Um pontinho que tá bem abaixo do olhinho, tá? Vou sair aqui do outro lado. Vou sair num pontinho que também está bem abaixo do olhinho, tá bom? Aqui, gente, olha. Então, vai ficar assim. Aqui, eu vou colocar no pontinho que está bem acima do olhinho, tá? E vou sair com minha agulha aqui onde eu iniciei. Então, vou sair aqui no mesmo pontinho, sem pegar o fio, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, olha. Vou puxar aqui devagarinho. Pronto, agora eu vou dar aqui um nozinho no meu fio, tá? Vou dar aqui dois nozinhos pra ficar bem seguro aqui. Agora, eu vou cortar. Vou empurrar agora pra dentro, pra me esconder aqui dentro da cabecinha. Então, aqui já tá pronta essa parte. Agora, eu vou colocar o fio preto na agulha e já volto com você. Pronto, já coloquei o fio preto na agulha. E agora, nós vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui de ladinho, tá? Vou sair com minha agulha aqui. Num pontinho bem do lado aqui do olho. Vou passar aqui o fio. Não vou puxar o fio todinho, tá? Deixa um pedacinho aqui também. E agora, eu vou pular aqui, olha. Um, dois, três pontinhos. Coloco minha agulha aqui. Vou subir duas, pulo duas carreirinhas. Vou subir aqui na parte de cima. Volto aqui nesse mesmo pontinho. Aqui, eu vou subir uma carreirinha acima, tá? E vou pular um pontinho. Não vou aqui no mesmo, não. Vou um pontinho pra cá, olha. Passar aqui direitinho pra você ver. Então, eu não saí aqui, eu saí no mesmo pontinho em cima, né? Eu vou sair no mesmo, eu vou sair um pontinho pra minha esquerda, tá bom? Tá? Então, volto aqui no mesmo pontinho novamente. E agora, eu vou subir aqui na parte de cima. Vou sair aqui em cima pra mim fazer aqui a sobrancelha, tá? Então, eu vou sair aqui em cima. E aqui na parte de cima, eu pulei. Vamos contar daqui do olhinho. Uma, duas, três, quatro carreirinhas, tá? E eu vou colocar aqui de novo, gente. Vou sair na próxima, olha. E agora, eu vou pular um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? Vou descer uma carreirinha. Vou colocar minha agulha aqui. Vou sair do outro lado. Aqui na mesma carreirinha, tá, gente? Aqui eu puxo devagarinho, tá? Olha. Aqui, de uma sobrancelha pra outra, eu deixei um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos aqui, tá bom? Então, aqui vai ser do mesmo jeito. Eu vou pular um, dois, três, quatro pontos baixos, desço uma carreirinha, tá? E aqui, eu vou sair, gente, olha. Nesse pontinho aqui, bem do lado do olhinho. Bem de lado aqui do olhinho. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui do outro lado, tá? Vou pular aqui, um, dois, três pontos baixos. Vou sair aqui, ó, subir. Vou pular duas carreirinhas. Volto aqui no mesmo ponto. Aqui, eu vou subir uma carreirinha. E pegando um pontinho pra cá, olha. Não vou sair aqui em cima, não. Pego um pontinho pra cá, pra minha direita, tá bom? Aí, eu vou colocar aqui no mesmo pontinho. E vou sair aqui onde eu iniciei, onde tá o fio. Então, eu vou colocar aqui, saindo onde eu iniciei, sem pegar no fio, gente, olha. Vou passar aqui minha agulha. Aqui, eu vou puxando devagarinho, vou ajeitando. Esse aqui tem que ficar aqui no lugarzinho dele, tá? E eu vou puxando aqui, ó, devagarinho pra ajeitar. Agora, eu vou ajeitar aqui a rostinha. Eu acabei amassando, né? Na hora de passar a agulha com o fio. Então, agora, eu vou cortar aqui, olha. Agora, eu vou dar aqui dois norzinhos. Dois. Vou dar mais um. Agora, eu vou cortar o fio. Vou esconder aqui. Vou empurrar, olha. Ele vai ficar escondido dentro do rostinho, tá? E agora, eu vou colocar mais um pouco de fio preto aqui na minha agulha, pra gente fazer aqui a boquinha. Pronto, já coloquei o fio preto na agulha. E agora, a gente vai fazer aqui o sorrisinho da nossa abelhinha. Então, eu já coloquei aqui os alfinetes, marcando onde vai ser... Onde a gente vai passar o fio, né? Então, eu pulei aqui, olha, duas carreirinhas abaixo do olhinho. Um pontinho bem no meio do olhinho, botei o alfinete, tá? Aqui, é um pontinho que tá bem no meio aqui, ó. Bem no centro, aqui, ó. Então, abaixo desse alfinete aqui, eu pulei duas carreirinhas e coloquei esse outro alfinete, tá? Aí, aqui, ó. Eu coloquei aqui o alfinete. Aí, a gente tem um, dois, três e o outro tá aqui bem em cima. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar a minha agulha aqui de ladinho, saindo aqui nesse primeiro alfinete. Vou tirar aqui ele. Vou passar aqui o fio. Passo aqui devagarinho. Não vou puxar o fio todo. Tá? Agora, eu vou vir aqui nesse alfinete aqui embaixo, coloco minha agulha aqui e já vou sair com ela aqui onde eu iniciei. Então, tô saindo aqui, olha, sem pegar no fio, tá? Então, vou passar aqui. Então, essa aqui vai ficar com um sorrisinho assim de ladinho, tá bom, gente? Se você preferir fazer aquele sorrisinho aqui, pode fazer também, tá bom? Então, agora, eu vou cortar aqui o fio. Aqui eu vou dar um, dois e três norzinhos. Agora, eu vou cortar. Vou empurrar aqui, escondendo pra dentro do rostinho, tá bom? Então, aqui já tá prontinho, olha, o rostinho dela, tá? Então, aqui, gente, olha, a parte do rostinho já está agora ok, finalizada, né? Bom, pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda abelhinha, tá? Então, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo.